que é que o pui, que é do agudado o golpe, que é que o pui até a osso na campanha perdendo o país. Responsabilidade para que é que a Guiné-Bissau não passa? Primeiro, ir de guineense. Mas segundo, ir de cegueira de guineenses que até a osso que é capaz de compreender como Senegal tem sido um obstáculo à estabilização e desenvolvimento de Guiné-Bissau. Não bem na divisão marítima de fronteira de Guiné-Bissau com Senegal, aquilo é um vergonha para qualquer alguém que compreende o que está em causa lá. E um vergonha. Vou falar bem, boss, como aqui começa o problema de Maquiçal com Domingos? Não vou te explicar, Masley. Não é de famoso acordo que dívida assinado entre Senegal e Guiné-Bissau. Que acordo que dívida assinado e de coisas que faz com que o marcício ou com o embalo seja do primeiro-ministro na Guiné-Bissau? Agenda de Senegal. Um, para renovar acordo de partilha de zona econômica conjunta entre Senegal e Guiné-Bissau. Entre Senegal e Guiné-Bissau, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que é essencial, ir no porto de Ibiçau, que não dá para Senegal, através de França, um empresário, que não dá para mais de 99 anos. E não é privatizado. Então, um, e não ser um mecanismo para impedir a construção de porto de Ibiçau, que é um duro de cabeça para Senegal, e, para outro lado, ir no fazer com que Senegal tenha mais controle de nossa economia. Para ver, cada um fica na fronteira, é coisa de ter esses produtos na fronteira, ter esse combustível. A Senegal tem que ganhar tudo com aquilo. Para ver, a nossa e o mercado de Senegal, a nossa e o quintal de Senegal, é que a mistura nunca para não deixar de ser aquilo. Então, até que é logo suspende aquilo, tudo coisa tem que vir para mar. E não é entrar de outro lado, é começar a guerra, ele tem que dar golpe de Estado. E que mesmo a história que quem diz hoje é no domingos. Então, até o governo do domingos entrar em 2014, até em janeiro de 2015, é começar a ter dificuldade. É começar a ter dificuldade em termos do fornecimento de energia. Essa é a informação que teve com o domingos. Então, depois de que ele é, começa a buscar apoio, como é que é poder reforçar, para poder continuar a dar luz 24 sobre 24 horas. E de lá, mas que sabe disponibilizar apoio na 4 milhões e meio, se não me engano, de dólares. Então, domingos, puntal. Um papel balé, na volta do papel mazel. Sim, obrigado, mas não me recebi esse apoio de governo do Senegal, ou de apoio. Para melhor que Estado não recebe apoio, normalmente, tem que subir de que sai. E tem que subir. Para mim, tem que entrar através do BSA, ou sei lá o quê. Em matéria, nunca muito considerado, mas não parece ser insuficiente. Então, mas que falar, não, com preocupação, e apoio, para mim, a boa precisa. E falar, não, mas não ser interessado para subir. E naquele âmbito, se apoio de governo do Senegal, ou de boa apoio, não está agradecido. E falar, não, e resulta de exploração de zona econômica conjunta entre Guiné-Bissau e Senegal. Entre Guiné-Bissau e Senegal. Domingos, falar, então, pera aí. Se vinde a exploração de zona econômica conjunta, se fundo que vinde lá, então, e que oferta, e não dinheiro? Então, se assinou dinheiro, não precisa de fazer auditoria de todo o tempo que é zona na Gerido. Um guinense que estava lá, Júlio Baleiro, guinense que mais está bem. Mais está bem. Então, e falar, não precisa fazer auditoria, para não subir durante o tempo tudo, quer que Guiné-Bissau e quer que coxa. Lá que o domingo já assina-se sentença de morte política na mão de Maquiçal. Lá que investido, tudo esforço, para poder ter domingos de primeiro-ministro na Guiné-Bissau, e até a Oss, Maquiçal, que descansa, tanto quanto o acordo é assinado lá no Senegal. Guitos que estão para pedir soberania, a nossa soberana não tem que ser de aula, e está pensando em um país. Mas para assinar só acordo político, de apoio à segunda volta, é bem Senegal, é bem assinar acordo que a capital de ser república aqui em Guiné, Seneguiné, é bem Dakar, é bem assinar acordo na presença só de jornalistas estrangeiros, jornalistas de Guiné, que é bem nem um peço, é que tem que testemunhar a assinatura de acordo. É seguinte, que me sei do presidente na Guiné-Bissau, é seguinte, que está papeando de soberania nos estados soberanos, não na cercacia de Aoli. Minha irmãs, esse pano é abriúdo, não compreende o que isto é em causa. Não tem que abriúdo.